Olha, Diego, o presidente Jair Bolsonaro, ele apresenta uma série de camadas no seu discurso. Parte do discurso dele, discurso principalmente ambiental, foi voltado para investidores internacionais, empresários internacionais, para a comunidade internacional, que vê o Brasil como um paraglobal, mais do que isso, como uma ameaça ambiental global. Aí ele falou uma série de coisas que mostram que ele está numa realidade paralela. Ele falou, olha, o Brasil não precisa destruir a Amazônia para crescer o agronegócio. Isso é verdade, mas isso na prática é o que ele não faz. Ele promove a destruição da Amazônia. Ele falou, não, o Brasil tem uma bela legislação, a mais restritiva do mundo, para proteger o meio ambiente. O Brasil tem uma boa legislação para proteger o meio ambiente. Mas o que ele tem feito, junto com seus aliados no Congresso, nos últimos três anos e meio, é destruir essa legislação. Lembra da história do passar a boiada, da famosa reunião ministerial de 22 de abril de 2000? É exatamente isso. Eles vêm passando a boiada, vêm atropelando. Aí ele fala, não, o Brasil tem um rico patrimônio que a gente tenta preservar. Mentira! Mas mentira deslavada. Ele está falando isso para o pessoal fora do Brasil, porque está mal. Tem um monte de gente que está chamando ele de assassino do planeta lá fora. Então ele dá esse recado. Ao mesmo tempo, ele dá recados para o seu público interno. Porque uma pessoa que está ouvindo lá nos Estados Unidos não entende. Pessoal de outros países, essa história, o bem mais precioso é a liberdade, a liberdade. Isso é aquela velha ladainha que ele vem fazendo dentro do Brasil para atacar o quê? Para atacar o Supremo Tribunal Federal, para atacar o Tribunal Superior Eleitoral, a quem ele acusa de roubar a liberdade dos brasileiros, liberdade de famar e de contar fake news e de atacar as urnas eletrônicas, de atacar a democracia, de promover golpe. Então o que acontece? Isso é muito louco. O presidente trabalha com recados para vários grupos e várias pessoas simultaneamente. Para fora ele conta essas mentiras, para dentro ele reforça essas ameaças.